Olá pessoal, beleza? Vamos para mais um vídeo. Nesse vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês um macete que eu uso e que eu nunca vi ninguém usando e eu vou mostrar para vocês como é que eu faço. Quando você vai colocar uma caixa de luz em uma parede, como você faz? E nessa parede tem cerâmica. Como que você faz para colocar essa caixa de luz sem precisar quebrar a cerâmica? Você pode estar pensando aí, basta eu furar para o outro lado, basta eu furar para o outro lado e fazer o corte pela parte de trás da parede e aí consigo. Beleza, é uma sugestão. Pode ser feito assim. E se dos dois lados tiver cerâmica? Como que você vai fazer para não quebrar a peça, de repente você não encontra essa peça para vender? Ou para adiantar seu serviço? Então eu vou mostrar isso aí para você como fazer. Beleza? Lembrando, se gostar do vídeo, deixa o like aí, deixa o joinha, se inscreve no canal se não for inscrito e compartilha nosso vídeo aí que é muito importante. Vamos lá. Bom pessoal, aqui é o seguinte, essa parede aqui, o pessoal aí, depois que a gente estava já com a parte da fiação, da parte elétrica toda pronta, então decidiram colocar uma tomada aqui. Está vendo onde está marcado aqui? Essa parte aqui, vou colocar uma tomada. Só que para colocar essa tomada aqui, a gente vai ter que cortar, certo? Aqui. Ou fazer um furo e passar o corte pelo outro lado. Porque a energia, a gente vai pegar dessa parede aqui e do outro lado, certo? Só que aqui está assim, eu queria mostrar para vocês. Aqui, desse lado, também é cerâmica. Então, não dá para cortar, nem de um lado, nem de outro, para fazer o furo, a não ser que corte a cerâmica, certo? Então, se não fosse esse macete que eu vou passar para vocês agora, realmente, ia ter que cortar a peça de um desses lados, certo? Então, aqui, eu vou mostrar para você como é que você vai fazer. Vou dar a dica primeiro. Aqui, ó, essa parede aqui, eu vou pegar desse lado, aqui, ó, desse lado aqui, usar um furo do tijolo, aqui, e passar um ferro, fazer um adianto com a broca, né? Até um certo ponto, e depois o restante com o ferro aqui, ó, ferro longo, certo? Para chegar até onde vai ficar a caixa aqui, ó. Então, eu vou fazer isso aí. Então, para o pessoal que nunca viu a gente fazendo, né? Nunca viu ninguém fazer, claro que um vídeo assim nunca foi mostrado. Então, vocês podem estar pensando aí, ô, Esdras, tudo bem, mas você vai fazer o furo na parede. E se passar um cano de água aí? Ou se passar um tubo de energia? Você vai furar, certo? Você fazendo isso? Então, aqui, pessoal, eu estou na mão aqui, ó. Isso aqui é o projeto, certo? Esse é o projeto hidráulico, né? E aqui atrás tem o projeto elétrico. E eu já identifiquei que aqui nessa parede não passa fiação e nem passa cano de água, certo? Essa parede está livre, então eu vou fazer esse procedimento e vou mostrar para vocês como que eu faço. Beleza? Então, vamos lá. Bom, vamos lá. Aqui, ó, eu vou fazer a marca dessa caixa, certo? O pessoal quer a tomada aqui, nessa altura. Então, eu vou pegar e vou deixar essa parte de baixo e já vou usar daqui para cima para fazer o corte, certo? Porque aí eu só preciso fazer o corte com a máquina aqui, com a serra mármore, certo? Então, ó, vou colocar a caixinha, certo? Porque a peça, o tamanho da peça de cerâmica é justamente o tamanho da caixinha que a gente vai colocar aqui. Então, aqui embaixo eu vou marcar. Pronto, está marcado aqui, ó. Então, agora, eu vou fazer o corte com a máquina, certo? Vou fazer o corte aqui com a serra mármore. Quando esse quadradinho aqui estiver pronto, aí o restante do procedimento eu vou mostrar para vocês como é que eu faço. Beleza? Bom, pessoal, é assim que funciona. Ali, naquela parte ali, ó, é a caixa, certo? A caixa aqui eu já cortei. E essa parte aqui é onde tem os furos do tijolo, certo? Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. O que eu fiz? Eu peguei esse ferro aqui, ó, esse é um ferro de 10 milímetros e saí furando aqui, ó, toda a parte da massa que junta um tijolo e outro, certo? Então, fui abrindo o furo do tijolo até chegar lá na caixa que fica ali na frente. Então, aqui, ó, eu consegui atravessar esse ferro aqui com uma folga, certo? Aqui, não vai o ferro, é um furo igual a esse com o ferro, vai aqui, ó, esse canuíte aqui de meia, certo? De 20, né? Então, esse canuíte vai sair lá do outro lado ali na caixa. Aqui, ó, vou colocar ele. Aí, ó. Tá vendo aí, ele saiu lá? Eu vou lá puxar ele agora. Aí, ó. Então, agora, basta fazer aqui essa volta. Queria mostrar aqui para vocês como ficou. Aqui, ó, ficou assim. Certo? O tubo está entrando aqui no furo do tijolo. Aqui, ó. E... Está saindo aqui. Certo? Peguei o furo do tijolo e ele vai sair aqui. Aqui a gente vai cortar e colocar a caixa que está aqui embaixo. Essa caixa vai ficar aqui. Certo? Então, é isso aí. Ah, deixa eu falar também aqui, ó. Essa parte foi onde a gente fez. O serviço, certo? Pode ver que não tem nada aí, ó. Não tirou nenhuma peça de cerâmica do lugar. E aqui, do outro lado também não foi mexido. Está vendo aí, ó. Então, a gente conseguiu fazer o serviço aqui dessa maneira. Beleza? Bom, pessoal. Está aqui, ó. Pronta. Só falta agora a gente colocar a fiação. E ficou aqui tudo ok, ó. A gente não mexeu com... Com cerâmica nenhuma aqui, né? Ficou tudo certo. Tivemos uma adiantada no serviço. Não precisou pedir material para o cliente. E aí a gente conseguiu fazer o trabalho que era para ser feito. Sem maiores gastos. Sem provocar entulho. E tudo. Então, esse é o macete da construção. Beleza? Um, dois, né? Porque eu ainda tenho muita coisa para mostrar para vocês. Eu vou falar para você assim. Eu acredito que eu não mostrei ainda 30% do que eu tenho para mostrar para vocês ainda. Beleza? Essa é a macete de dentro de obra. Então, para você que acompanha nosso trabalho, ainda vem muita coisa por aí. Beleza? Essa é a questão de tempo e do lugar certo para a gente fazer o vídeo certo para estar mostrando para vocês. Lembrando que, se por acaso aqui nesse meio, por exemplo, aqui tivesse uma coluna, não tinha como a gente fazer esse serviço, certo? Porque aí não tinha como atravessar uma coluna com ferro, como eu mostrei para vocês. Esse procedimento aqui a gente faz quando é uma parede só de tijolo, né? Que aí sai passando o ferro por dentro do furo do tijolo e sai quebrando aquela massa até chegar na parte aí onde você quer colocar a caixa da tomada ou do interruptor. Beleza? Lembrando também, se for muito longo, talvez você não consiga. Se for assim, dois, três metros, talvez você não consiga. Beleza? Mas aí, nessa distância aqui que eu fiz, de um metro e vinte mais ou menos, foi tranquilo. Deu para fazer sem problema. Lembrando também, se você for fazer em algum canto aí que você não tenha o projeto da obra, não arrisque, tá bom? Se você não tiver o projeto da obra, ou se o dono da casa não souber mais ou menos onde passa a fiação e a parte de hidráulica, então você não arrisque fazer porque de repente você pode furar um cano ou acertar aí no cano índice que passa a fiação e aí pode vir a dar problema, tá certo? Isso aí a gente fez porque aqui eu tinha o projeto do apartamento e aí eu olhei tudo e vi que tinha condições de a gente fazer e eu fiz. Posso fazer em outro canto, sem projeto? Com certeza pode, mas aí vai ter que ter mais atenção, principalmente com rede elétrica, certo? Se por acaso você for fazer algum serviço desse tipo, mas ainda tenha dúvida que passa um cano índice dentro da parede, você desliga toda a rede da casa, certo? Para poder fazer esse procedimento. Mas lembrando que é sempre bom saber se na parede passa um tubo de confiação ou água para você ir aí no correio vício. Beleza? Então a gente faz esse serviço, eu mostro como é que faz, eu mostro, eu dou todo o passo a passo para vocês, mas não significa que em qualquer canto vocês podem sair fazendo, beleza? Tem as partes onde você faz e vai ter um resultado positivo assim como nós tivemos. Então, podia ser com essa cerâmica aqui, podia ser com a maior, a gente ia fazer do mesmo jeito porque a tubulação passou por dentro do tijolo. Então, é isso aí. Se gostou do vídeo, dá um joinha, se inscreve no canal se não for inscrito, compartilha nosso trabalho aí, não só esse vídeo quanto como outros, principalmente esse se por acaso você gostou do vídeo, se lhe trouxe alguma ideia, se serviu para você em alguma coisa, compartilha aí com o pessoal e com certeza esse vídeo vai ser visto por muitas pessoas aí e muita gente também vai chegar a conhecer o nosso trabalho, beleza? Isso só depende, abaixo de Deus, de vocês que acompanham o meu trabalho para fazer esses vídeos chegar muito longe. Valeu, um forte abraço, fica na próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho